E ele prosseguiu, não tenha medo Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a ela. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Graças ao nosso eterno e bondoso Deus, o Senhor nos concedeu mais essa oportunidade para estarmos aqui na presença dele para adorar o teu santo e poderoso nome. Eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas e por tudo que ele há de fazer. Bom dia pra você que já está chegando aí pra orar comigo. Bom dia Gislaine, minha filha. Bom dia Roberto, bom dia Caroline. Bom dia Marineide, bom dia Tereza Cesario, minha irmã. Marineide, minha sobrinha. Bom dia Edilene Campelo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia José Vilma Nascimento. Bom dia Joélia Lima. Ô glória. Bom dia Marli Souza. Glórias a Deus. Vai compartilhando a live aí queridos. Convido seus amigos e parentes para orar conosco. Porque o Senhor tem algo extraordinário para as nossas vidas. Nós cremos no poder de Deus e no poder da oração. Que Deus possa nos abençoar nessa madrugada tão maravilhosa que ele preparou para nós estarmos juntos na sua presença falando com ele. Bom dia Lígia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia Ana Carolina Ferreira. Será que é a que eu estou pensando mesmo? É a minha? Ô Carolina. Saudade de você, minha querida. Que Deus te abençoe poderosamente. Bom dia Cristina. Louvado seja o nome do Senhor. A Cristina mandou aqui um testemunho lindo. Da nossa irmã que nós estamos orando por ela. E ela já está tendo uma reação. E Deus está já trabalhando na vida dela. E eu tenho certeza que ela vai ser totalmente curada. E vai dar o testemunho vivo. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você recebeu alguma bênção do Senhor. Se você soube de alguém que recebeu a bênção do Senhor. Não deixa guardado na gaveta queridos. A Bíblia diz que nós temos que anunciar os feitos de Jesus. Então envia o seu testemunho. Dá o seu testemunho para que as pessoas ficam sabendo daquilo que Jesus está realizando. Que Jesus fez por nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse instante pedir para você que quer colocar o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, o documento. Aí para ser ungidos. Que você faça isso. E Deus vai abençoar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu quero nesse instante estar citando aqui o nome das pessoas que nos pediram oração. Para nós continuarmos orando em favor da irmã que enviar o testemunho. Para Deus abençoar a vida de todas essas pessoas. Glória a Deus. Nós vamos orar para a Jaque Garcia. Como todos sabem, aquela que está com ansiedade, com depressão. E Deus vai abençoar a vida dela. Nós vamos orar para o André Machado, para a Cidinha, para a sua família. E para Maria Luísa. Maria Lúcia, que também está com depressão. Nós vamos orar para a Aparecida, para o Marcos, para o Heitor, para a Maria Eduarda, para a Gráucia, para a Gráucia Marques. Nós vamos orar para a Joélia. Bom dia, Adriana Zampieri. Nós vamos orar também para o Alexandre Teixeira, que está enfrentando o CEA. E nós cremos no poder da justiça de Deus, ele vai ser curado. Vamos orar para a Adriana, que pede oração para os seus filhos. Para o Álvaro, para o Enzo, para a Isadora, para Deus ter misericórdia deles. E eles voltarem para a casa do Senhor. Nós vamos orar também para a Tereza, minha irmã, para a Dolores, para a Rose, para o Marcos, para a Ivanilde, para a Mariana, para a Heloísa, para o Ilso, para a Simone, para o Gabriel, para o Miguel, para a Cícera, para o Cícero, para o João, Paulo, para o Geraldo, para a Nicole. Nós vamos orar para o nosso irmão Eduardo, para a doutora Lúcia, para o Carlos Antônio, para a Mari Neide, pastor Antônio Passos, pastora Ruth, pastor José Hilton, pastor Helene, para a Samira, para a Sida, para a Fabiana Machida, para a Pita, para a Evelyn, para o Anderson, para a Andressa, para a Preta e Família, para o Paulo Henrique, para o Gabriel, para a Larissa, para a Maria Aparecida Silva, para o Luiz Henrique, para o Cristiano e para a Heloína. A Heloína é a irmã que nós estávamos orando por ela, pedindo por ela. E hoje nós recebemos aí o testemunho de que Deus está trabalhando na vida dela. E eu louvo a Deus por isso. Eu fico tão feliz em saber que Deus está honrando a nossa fé e confiança. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Não podemos esquecer de orar pela Lourdes Cardoso, que está enfrentando também esse maldito Covid. Mas eu tenho certeza que ela vai receber a graça de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dessas pessoas. Não dá para conhecer, não dá para ver a foto. Eu não posso abrir aqui agora. Mas Ana Carolina Ferreira é a filha do Sr. Oswaldo. Da Shirley. É isso mesmo. É Shirley? Esqueci o nome dela. Mas que é Shirley mesmo. É você mesmo ou é outra pessoa? Que Deus possa abençoar, não importa quem seja. O importante é que Deus vai te abençoar nessa madrugada. E nós estamos aqui muito felizes com a tua presença. Vai compartilhando aí, pessoal, a live. Vai pedindo para as pessoas orarem conosco. Convide seus amigos, seus parentes. Não, Ana Carolina Ferreira não é a filha do Oswaldo. Que Deus abençoe. Mas eu quero aproveitar e falar. Já que eu falei do Oswaldo, deixa eu falar aqui o testemunho. Só que eu lamento como foi a reação dele. Nós conhecemos o Sr. Oswaldo. E ele estava. Foi uma festa de aniversário da netinha dele. E eu vi aquele homem sentadinho no canto lá. Aí eu perguntei para a filha dele. Aquele homem lá, seu pai. Ela falou, é. Por que ele está ali no cantinho? Aí ele tem câncer. Está com câncer na garganta. E aí ela falou, se o senhor puder e quiser, o senhor pode orar por ele. Eu falei assim. Eu falei assim. Bão. Ô, José Vilma. Deus abençoe a Ana Carolina aí, tá? Convide mais pessoas da igreja aí para assistir e para orar conosco. Deus abençoe a Ana Carolina. Aí eu peguei, fui lá no carro, peguei o óleo que eu trouxe lá de Israel, o Nardo. E fui lá para orar por ele. Orei por ele e convidei ele para ir na igreja. Então ele começou a ir na igreja. Então quando ele chegava na igreja, ele tinha que apoiar no ombro da esposa e no ombro dessa Carolina, que eu pensei que era essa aqui. Para entrar na igreja, ele não aguentava nem andar. E ele começou a fazer a campanha de sexta-feira. Depois começou a frequentar no domingo. E nós ungindo e orando. E ele foi fazer um exame. Aí ele ficou internado na Santa Casa. A esposa dele me ligou. E pediu que eu fosse imediatamente na Santa Casa orar por ele, que o médico tinha desenganado. Que ele não ia passar daquele dia. Aí eu cheguei lá, ela estava naquele desespero, chorando. Aí eu falei para ela, Shirley, não precisa chorar não. Ele não vai morrer. Ele vai ser curado em nome de Jesus. Profetizei ali, ungí ele, orei por ele. Falei, pode dormir tranquilo aí. Não precisa se preocupar não. E amanhã cedo ele está bem. Ele vai até receber álcool. E realmente, pela manhã do outro dia, ele estava bem. Recebeu álcool e foi para casa. Ainda com o câncer na garganta. E nós continuamos orando. Ele vinha na igreja. Nós um dia orávamos. Aí ele foi melhorando, melhorando. Foi fazer um exame que era necessário fazer periodicamente, né? Para ver a evolução ou a diminuição do câncer. E para a surpresa dele e do médico, o médico diz, Olha, Oswaldo, o que aconteceu aqui? Ele pegou e falou assim, mas por que o senhor está dizendo? Ele falou, não tem câncer mais na sua garganta. Sua garganta está limpa. Ele, o que? Não, você não tem mais câncer não. Você foi curado. É um milagre. O que aconteceu? Aí ele contou que ele estava indo na igreja e tal. E que o pastor orava uns dias. E pedia a graça de Deus. E o milagre aconteceu. Aí o médico confirmou com os exames, dizendo, Olha, não tem câncer mais. Está curado. E ele fumava feito um caipório. E eu falava, Oswaldo, não fuma não. Isso aí vai te matar, Oswaldo. Não faça isso, Oswaldo. Não fuma, Oswaldo. Aí ele, quando ele pegou o resultado do exame, que foi confirmada a cura dele, sabe o que ele fez? Ele tinha uma mobilete. Tem ainda, não sei. Pegou a mobilete, foi para o bar beber. E nunca mais pisou na igreja. Um dia eu encontrei ele no centro da cidade. Ele estava tão forte, tão forte, que eu nem conhecia. Eu conheci cada esposa. Estava, assim, não gordo, mas forte para quem estava só a caveira, os ossos. Eu falei, meu Deus, é o Oswaldo que está aqui. Ela falou, é a minha esposa, Oswaldo. Falei, Jesus, não dá nem para conhecer. Falei, e aí? Não vai voltar para Jesus? Não vai seguir Jesus? Não vai? Aí sabe o que ele falou? Ah, pastor, qualquer dia eu vou lá só para agradecer as orações de vocês. Quase que eu falei para ele, não precisa ir, não. Mas Deus sabe todas as coisas, nunca mais ele soro para a igreja. E a filha dele, que eu pensei que era a Carolina aí, ela fazia parte do grupo de adolescente nosso. Hoje já está moça namorando, acho que até já casou, não sei. Mas também não voltou mais para a igreja, infelizmente. Aí me faz lembrar dos dez leprosos, lembra? Dez leprosos foram curados, um voltou para agradecer a Deus. E nove, ó, não preciso mais de Deus, eu fui curado mesmo. Então acontece assim com muitas pessoas. Pessoas que entram na live todo dia, todo dia, porque está doente, porque está precisando. Quando recebe a bênção, ó, nunca mais entra. Mas Deus sabe todas as coisas. Coloca aí o seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, seu documento. Que nós vamos orar. E Deus vai abençoar a tua vida, amém? Eu quero antes agradecer aqui a presença de todos os irmãos que estão aí para orar comigo. Quero dizer também que um outro irmão, nosso irmão Eloy, foi curado também do câncer na nossa igreja. Deus é fiel, querido. Não importa se é doença que os médicos não conseguem. Deus consegue. Deus é poderoso. Deus realiza sonhos e milagres. Deixa eu já convidar vocês aqui, porque senão, às vezes, alguém sai antes de terminar a live e não fica sabendo. Segunda-feira, nós vamos começar aqui uma campanha de oração. De oração não, uma campanha poderosa de libertação. Essa campanha vai ter o título Portas Abertas. Vai ser sete segunda-feiras. Então, nós vamos, ao invés de fazer a live igual estou fazendo, nós vamos trazer uma mensagem sobre libertação, sobre portas abertas. E vamos orar para cada uma da pessoa. Mas eu te peço o seguinte. Se você for fazer a campanha, então você não falta, não, não quebre o elo da campanha, não. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que Deus prepara para abençoar a pessoa. E a pessoa, é sete segunda-feiras. E a pessoa faz três, falta uma, faz quatro. Então, não acontece o milagre. Eu não vou nem falar agora, que o dia que eu for pregar sobre esse tema, eu vou falar sobre isso aí. Então, se você quebrar a corrente, você não vai ser abençoado. Se você precisar e quer ser abençoado, então você vai fazer a campanha corretamente. Pastor, eu não posso fazer a campanha, porque, às vezes, eu não posso entrar por meu serviço, que atrapalha tal, tal. Mas você pode entrar o dia que você puder. Não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo para quem vai fazer a campanha. Eu vou fazer a campanha. Então, você entra e não falte, não. Olha, eu não posso fazer a campanha. Mas todos os dias que eu puder, eu vou assistir, eu vou participar. Amém. Nós vamos pedir a bênção de Deus para a sua vida também, tá bom? Joélia, estou achando que o pastor Joaquim ouve nossas conversas. Lembra que tu falou dos dez leprosos hoje? Não ouvi conversa de vocês, não. Mas é a revelação de Deus, queridos. É Deus falando, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir. Então, amados, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então, é Deus falando no coração das pessoas. Mas não é uma realidade, não é uma verdade. Às vezes, a pessoa está na live todo dia. A live é meia-noite, onze horas, já está entrando lá para esperar. Mas, porque está precisando, depois que recebe a bênção, esquece de Deus. Esquece que Deus fez um milagre na vida deles. Mas, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o coração de cada um. Amém? Vamos orar? Estão prontos aí? Coração aberto? Está faltando bastante pessoas, meu Deus. Cadê esse povo para orar com a gente? Ô, Jesus, agora... O povo está cansado, Jesus. E eu não posso por a live mais cedo, porque é madrugada com Deus. E mais cedo não é madrugada. Se eu pôr mais cedo, vai ser cinco horas da manhã. O povo não vai entrar. Mas, nós vamos continuar orando, pedindo a graça e a bênção de Deus. Sabe por quê? Eu li aqui no versículo da palavra de Deus, que diz que esse povo perece por falta de conhecimento. Amém? Mas, para você que está aí, para você que vai orar comigo, que Deus abençoe você e a tua casa. E aqueles que não puderam estar aqui por um motivo justo, que Deus abençoe também. Agora, se foi porque não quer... Às vezes, a pessoa até nem está dormindo, está lá online, conversando com o WhatsApp, com o Messenger, mas não entra na live. Então, não entra porque não quer. Mas, quando a pessoa está lá dormindo, porque vai levantar de madrugada para trabalhar e tal... Deus conhece, Deus sabe e Deus abençoe, tá bom? Vamos lá. Buscar a presença do Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dEle enquanto está perto. Amém? Maravilhoso Deus. Eterno e poderoso Pai. Eu te louvo, meu Deus, por mais essa madrugada na tua presença, por mais essa oportunidade, pelo dia de vida e saúde que nos concedeu, por ter nos trazido até aqui e nos dado, meu Deus, o privilégio de sermos escolhidos para sermos abençoados nesta noite. Deus, meu Deus, que o Senhor, nessa madrugada, possa estar derramando o teu sangue, Senhor, precioso, sobre a vida de cada um de nós, nos protegendo do mal, nos protegendo da doença, desse maldito vírus. Deus, Senhor, entra nas causas, meu Deus, que estão na justiça, causas impossíveis, que o Senhor realiza sonhos e milagres, que o Senhor abençoe, meu Deus, a família da nossa irmã Ana Carolina, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os teus filhos, que o Senhor derrama a tua graça, a tua família, seja coberta com o teu sangue, Jesus, abençoe o povo brasileiro, abençoe a nossa nação, que o Senhor faça um grande milagre em nossas vidas. Eu te louvo, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo teu amor. Jesus, estenda as tuas mãos, manifesta o teu poder sobre nós, abençoe a nossa família, o nosso lar, que o Senhor estenda as tuas mãos em direção a cada uma dessas pessoas que oram comigo. Meu Deus, obrigado pela recuperação da nossa irmã, que nós recebemos o testemunho, Senhor. Eu vou repassar depois para alguns irmãos que eu tenho WhatsApp, se for no Messenger, eu repasso também. A nossa irmã Eloína, Senhor, que ela seja abençoada, que o Senhor cubra nessa madrugada também, meu Deus. A nossa irmã Jaque Garcia, tira a depressão, cura ela, Senhor. Abençoa a família dela, o esposo, os filhos, os filhos, meu Deus, cubra com o teu sangue. Abençoa também a Maria Lúcia, Senhor. Tira essa maldita depressão, expulsa esse demônio, Senhor. Que essa pessoa seja curada, liberta, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos que o nome está escrito no caderno. Abençoa Alexandre Teixeira, Senhor. Conceda a ele a graça, a cura, meu Deus. Tu és o Deus que cura câncer. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Não existe nada que possa impedir as tuas mãos de operar. Então, meu Deus, faça um milagre na vida deles. Que o Senhor abençoe o Enzo, abençoe o Álvaro, a Isadora, meu Deus. Traz de volta pra tua casa esses jovens. Que eles sejam abençoados nessa madrugada. Que eles sejam, meu Deus, liberto para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Senhor, que o Senhor cura, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, esperando por um milagre. Responda, Senhor, com a tua grandeza, com o teu amor. Que o Senhor estenda as tuas mãos agora, Senhor. Sobre essas pessoas que oram comigo, eu quero pedir em favor da minha esposa, Jesus. Que ela receba a tua graça, a tua unção. Jesus, que seja abençoada. Que milagres possam acontecer na vida dela. Abençoa minha filha Renata e Rafaela e Gislaine. Abençoa, meu Deus, os meus Gens, Roberto e Gilberto. A minha Nora, Eliane. Abençoa, meu Deus, a Letícia, o Diego e o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe também, nesse momento, a Graziele, a Isabele. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Caroline, a Vitória Castilho, a filha do Marcos Gobi. Abençoa, meu Deus, a Ana Laura, o Pedrinho, a Yasmin. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Se a filhinha da Sá, da Débora, vai abençoando, meu Deus, todos os teus filhos, Jesus. Aonde estiveram as crianças, principalmente dessas pessoas que oram comigo. Que o Senhor esteja visitando agora, abençoando Jesus. Oh, Deus de poder e graça. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, cubra com teu sangue, Jesus. A Marineide, que ela receba a bênção dos céus. O Carlos Antônio, os netos, as Nora, os filhos. Abençoa, minha irmã Tereza, Jesus. Cubra ela com a tua graça, com o teu sangue. Abençoa toda a tua família, os filhos, os netos. Que o Senhor derrama a tua unção sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Abençoa a Edilene Cantelo, meu Deus. Cubra ela com o teu sangue. Proteja ela de todo mal e perigo. Abençoa a família dela. Em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor abençoe a José Vilma com toda a tua casa, Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu trabalho, o teu salário, o celeiro. Abençoa o esposo, os filhos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a filha, a Nora. Toda a família, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida da nossa irmã Joélia. Visita ela agora, Senhor. Cubra ela com o teu sangue. Proteja ela de todo mal. Cura, Senhor. A vida dela. Arranca todas as enfermidades que estão no corpo dela. Em nome de Jesus. Eu profetizo agora. Dá cura, enfermidade. Saia em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a Marli Souza com toda a sua família. Derrama a tua graça, a tua unção. Queima, Senhor, todo o mal. Que ela receba a bênção com toda a sua família, com todo o seu lar. Alige a minha sobrinha lá de São Paulo, Jesus. Abençoa ela. Abençoa o esposo, as filhas. Derrama a tua unção. Derrama da tua graça, do teu poder. Meu Deus, eu quero interceder também em favor da Ana Carolina Ferreira e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esse lar. Que ela seja ricamente abençoada agora. Que o Senhor cubra ela com o teu sangue e toda a sua família. Abençoa a Cristina, Senhor, minha cunhada lá de São Paulo. O Zinho e o Ives. Que o Senhor estenda as tuas mãos. Que ela continue, Senhor. É sendo um vaso usado por ti para levar essas palavras, essas mensagens. Para as pessoas que estão carentes, precisando da cura, de uma libertação. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida da sua amiga. Que nós acabamos de receber o testemunho. Que ela receba a cura completa para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome. Jesus abençoa a Adriana Zampieri. Que ela receba, Senhor, a graça, o amor, a paz. Que toda a sua família, o lar, esteja abençoado, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor derrama a tua unção sobre a vida da irmã da nossa irmã Marineide. Aparecida, com o seu esposo, os filhos. Eles também estavam enfrentando o coronavírus. Mas eu acredito que já foram curados em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de todas essas pessoas. Que a Heloína Ferreira, ela é uma pastora, ó que densa. Que Deus cure ela. Que ela volta a pregar o evangelho do Senhor. Que ela seja agora visitada pelo Espírito Santo. Ó Jesus, derrama a tua unção sobre a vida dela. Que o Senhor vai abençoando, meu Deus, a cada um nessa madrugada. Eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu creio que o Senhor está abençoando a cada um. Não existe causas que o Senhor não possa resolver. Não existe impossível que o Senhor não possa fazer. A medicina pode dizer não, mas o Senhor diz sim. A última palavra vem de ti. Então o Senhor é o dono da bênção. O Senhor é o poderoso. Que o Senhor, meu Deus, vai abençoando, meu Deus. Que o Senhor derrama a tua unção e a tua graça sobre nós. Jesus, cumpra com teu sangue a cada pessoa que está nesse instante. Precisando, meu Deus, de uma cura, de uma libertação, de um milagre. Visita, meu Deus, a Cris Mendes. Estenda as tuas mãos sobre ela. Que ela receba, meu Deus, a graça. Que a ansiedade, a depressão, o medo, o pavor caia por terra. Que ela seja liberta em nome de Jesus. Que sua filha seja curada da vista. Que o Senhor abençoe o seu filho. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o seu ramo de comércio. Que ela seja ricamente abençoada em nome de Jesus. Meu Deus, vai manifestando o teu poder. Abençoe o Anderson, a Raíssa e a Isabele. Filha da nossa irmã Ana Carolina. Que eles recebam, meu Deus. As bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Abençoe a Débora Regina com a sua família. Meu Deus, cubra com teu sangue. Derrama da tua vitória e do teu amor. Oh, Jesus, eu creio, Senhor, no milagre. A nossa irmã Marineide, Jesus, está dizendo que a irmã dela, o cunhado e os filhos já estão curados. Oh, Jesus, que bênção, que maravilha. Eu te louvo por isso. Eu te adoro. Porque o Senhor é bom. A tua misericórdia é dura para sempre. Meu Deus, eu esqueci de citar nome de pessoas que estão na live. Que o Senhor visite essas pessoas também. Em nome de Jesus, que o Senhor cubra com a tua graça, com o teu amor. Que o Senhor manifeste, Jesus. A tua unção sobre cada pessoa nessa madrugada. Abençoa, meu Deus, o salário de cada um de nós. Que o Senhor abençoa, meu Deus, o nosso celeiro. Não deixa faltar o alimento. Abençoa, meu Deus, as vidas das pessoas que precisam da tua graça. Que o Senhor abençoe o Anderson, esposo da nossa irmã Ana Carolina. Oh, Jesus, visita ele agora também. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a raíça, o jurca. Vai abençoando, meu Deus, todas as pessoas. Vai cobrindo com a tua graça e com o teu amor. Meu Deus, que o Senhor vá visitando, Senhor. O coração de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o Marcos Gobbi. Não estou vendo ele aqui na live, mas o Senhor iria abençoar ele e a esposa. Que todas as madrugadas venham orar com a gente. Abençoa, meu Deus, todos os meus sobrinhos, aonde eles estiverem. Que o Senhor abençoe a Patrícia, o Edson, a família. Abençoe a Suzy, o Cleito e a família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todas as famílias. A Lígia com a família, Jesus. Abençoe, meu Deus, a Cristina que está orando conosco, com toda a sua família. Abençoe o Lorisvaldo, a Sônia, com todos os filhos e netos. Abençoe a Sônia, com todas as filhas, filhos, netos. Deus, abençoe a Cleide, abençoe a minha cunhada Bejaneira e Cícero. Abençoe meus primos aí de Osasco. Abençoe meus primos lá do Paraná, de São Carlos, de Bilac. Meus primos aqui de Araçatuba. Abençoe meus sobrinhos, minhas sobrinhas que estão lá na Suíça, com toda a sua família. Que estão em Lins, que estão em Bilac. Que o Senhor abençoe, meu Deus, aonde eles estiverem, aqui em Araçatuba. Vai abençoando, meu Deus, a PT com seu esposo. Paulo Henrique com as crianças, o Márcio com as crianças. A Mariana, abençoa a Rosalícia, a Nilza com toda a família. O Zé Carlos, o César, a Maria Helena. Vai abençoando, meu Deus, o Mauro, a família. Vai derramando a Tua unção, Jesus. Vai manifestando o Teu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no centro de nossas vidas, nos guiando, nos comandando. Tu és o Deus que nós servimos. Tu és o Deus maravilhoso. Meu Deus, abre a porta do emprego a quem estiver desempregado. Que o Senhor cura quem estiver enfermo. Visita os hospitais, os sanatórios, os presídios. Vai, meu Deus, conduzindo a Tua graça sobre a vida de quem necessita e merece. Que o Senhor realiza milagres, sonhos. Esses sonhos que estavam adormecidos, Senhor. Que eles possam se despertar e serem realizados. Meu Deus, abençoa o pedido dessa pessoa que está lhe pedindo agora. Que não seja para deleite, Senhor, mas que seja um pedido para edificar, para abençoar. Que o Senhor entra nessas causas. Abençoa, meu Deus, a vida profissional de cada um dos Teus filhos. A vida espiritual, material. A vida conjugal, familiar. A vida financeira. Vai quebrando toda a barreira, todo o obstáculo, Senhor. Não deixa o diabo impedir de sermos abençoados, não. Ele não tem poder para isso. O Senhor é que comanda as nossas vidas. O Teu escudo nos protege. O Senhor nos livra dos ataques, das ciladas. Dos dargos que eles atiram, das frechas que eles lançam. Meu Deus, tira todo o mal. Dizia, meu Deus, toda a seta maligna. Que o Senhor abençoe a nossa vida e nos proteja. Coloque-nos debaixo de Tuas asas. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o trabalho de cada um dos Teus filhos. Abençoe o salário. Meu Deus, que o Senhor abençoe as empresas, os empresários, o comércio, os comerciantes. Os patrões, os funcionários. Quem trabalha por conta, Jesus. Vai abençoando. Vai manifestando o Teu poder. Vai honrando a fé de cada pessoa. Vai dando a graça, Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão orando comigo. A minha esposa que está aqui orando também. O Senhor abençoe a minha irmã, os meus sobrinhos que estão conectados. Toda essa família madrugada com Deus, meu Deus. Que ora comigo todas as madrugadas. Que o Senhor vá visitando. Vai manifestando o Teu poder. Que o Senhor vá realizando os sonhos. Não deixe o diabo cirandar famílias. Não deixe o diabo destruir casamento. Não deixe ele colocar contenda entre marido e mulher. Entre filhos e pais. Entre irmãos. Expulsa, meu Deus, esses demônios. Não deixe eles agirem na vida das pessoas. Expulsa a pambagíria, meu Deus. Que agem na mente das pessoas para prostituírem, para adulterarem, para pecar. Expulsa o trancarrua, Senhor. Que tenta impedir das pessoas serem abençoadas. Expulsa todos os demônios, Senhor. Para que eles não venham nos atrapalhar, de Te adorar, de bem dizer o Teu nome. Que eles não tenham força sobre nós. Que eles estejam debaixo da sola de nossos pés. Que eles sejam derrotados pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, abençoe a nossa nação brasileira, o nosso povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, que o Senhor visita a cada lar, a cada família agora, meu Deus. Essas pessoas que estão clamando, estão pedindo. A Tua palavra diz pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então nós cremos que receberemos, nós cremos que vamos ser abençoados. Entra nas causas que estão na justiça, Senhor. Meu Deus, eu tenho duas causas pendentes para receber. Questão ganha, Senhor. Então que o Senhor faça com que essa justiça não seja lenta, Senhor. Que possa me abençoar para que eu possa receber esse dinheiro que me pertence por lei, por direito. Senhor, entra na minha causa também, Jesus. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas para a glória e honra do Teu nome. Manifesta, Senhor, o Teu poder, Senhor. Que toda honra e glória seja dada a Ti, meu Deus. Que o Senhor seja glorificado mais uma vez através da nossa vida. Através do nosso testemunho. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha nora, meus gêmeos, meus netos, minha irmã, meus sobrinhos, os meus cunhados, os meus irmãos da madrugada com Deus. Deus, essa família linda que o Senhor colocou na minha vida. Que o Senhor me dê oportunidade para conhecer aqueles que ainda não conheço pessoalmente. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, e a paz. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Teu amor, Senhor, seja derramado em nós. Que esse dia seja de muita paz, realizações, milagres, curas. Dia de bênção financeiras. Dia de bênção da prosperidade, da paz, do amor. Que o Senhor esteja no centro das nossas vidas. Proteja o nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Feche as portas e janelas para o mal. Que o Senhor nos dê vitórias. Ajude-nos a atravessar o deserto. Ajude-nos a caminhar contigo. Na Tua presença. Que o Senhor nos dê, meu Deus. A Tua graça que nos basta. E que o Teu nome seja glorificado. Que esse dia seja de muita paz e vitória. Que esse final de noite seja de realizações de sonhos. Sonhos agradáveis. Que a plenitude do Teu Espírito, Senhor, manifeste em nossa vida. Que o Espírito Santo esteja nos nossos corações. E que Teu amado Filho, além de estar aqui no nosso meio, esteja à direita do trono, intercedendo por nós. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por mais essa vitória que alcancemos. Pisamos a cabeça do diabo mais uma vez. E o Teu nome foi glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Colocou o copo com água aí, querido? Se você colocou, você vai tomar a Tua água com fé. Acredite no poder de Deus e no poder da oração. Deus unja esse copo com água. E faça o milagre acontecer na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Toma a Tua água com a Tua. Graças ao nosso eterno e querido Deus. Eu quero convidar Ana Carolina para estar todas as meia-noites orando conosco. É um prazer muito grande. Eu sei que é boa pessoa, porque se é amiga da nossa irmã, José Vilma, é boa pessoa. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe a Tua vida, o Teu lar, o esposo Anderson, né? Que Deus abençoe os filhos também. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus. Receba aí a Tua bênção. Tome posse da Tua vitória. Eu profetizo sobre a Tua vida toda sorte de bênçãos dos céus. Eu quero que o Senhor, nessa madrugada, esteja visitando o Teu coração. Realizando os Teus sonhos. Atendendo os Seus pedidos. E que a graça de Deus esteja sobre vocês. Deixa eu dar um testemunho aqui rapidinho. Eu tenho tantos, irmãos. Eu tenho testemunho de acidente perigoso que Deus me livrou. Não deu nenhum riscão no meu corpo. Então, acidente a 130 por hora. Depois eu vou contar ele. Mas eu quero contar um que eu lembrei aqui. Quando eu falei que era pra Deus abençoar o pedido de vocês. Então, eu vou dar um testemunho. Eu morava na rua José Caserta. Número 28. É Jardim Primavera, mas é em frente à Avenida Prestes Maia. Próximo à Avenida 2 Dezembro. Eu morava ali. Bem em frente à Avenida Prestes Maia. E eu congregava no Alvorada. Acho que nove ou doze quilômetros de distância. E sabe como é que eu ia congregar? Tinha eu. A saudosa finada minha esposa Nália. Pastor Anderson, que Jesus já levou também. Jane Márcia Cantora, que Jesus já levou também. E a Gislaine, minha filha, que vocês conhecem. Que fez live aqui enquanto eu estava de quarentena. Então, era cinco. E eu ia, sabe do quê? De bicicleta. Saía lá da Avenida Prestes Maia. E vinha aqui no Alvorada de bicicleta. O culto acabava dez horas. Eu chegava na minha casa meia-noite. Levando a minha afinada esposa na garupa. O Anderson no colo dela. A Jane Márcia na cadeirinha. E a Gislaine sentadinha atrás da cadeirinha. Isso não foi um dia, dois dias não. Foi anos. Quando foi um dia eu peguei e falei. Ah, meu Deus. Mas isso aqui não está certo não. Isso é um sofrimento danado. Eu quero que o Senhor me dê um carro. Aí, orei para que Deus me desse um carro. Aí, veja bem como que Deus age. Eu não tinha condições de comprar nenhuma bicicleta nova. Eu ia ter condições de comprar carro. Mas orei. Senhor, eu preciso de um carro. Olha a situação. Eu não posso andar doze quilômetros de bicicleta. E voltar com esse povo em cima. E aquela época era bem mais novo, né? Que hoje eu não sou velho. Mas eu era bem mais novo. Eu tinha o quê? Uns 30 anos. Hoje eu tenho 35. Então... Mas eu pedi um carro para Deus. E eu trabalhava numa empresa multinacional. E eu era vendedor e entregador. Eu cheguei em Penápolis um dia no comércio de... De um freguês, de um cliente lá. E eu tinha orado aquela madrugada para Deus me dar o carro. Quando eu cheguei lá, ele pegou e falou assim para mim. Oh! Ele nem sabia meu nome, se você quer saber. Aí ele pegou e me chamou pelo nome da empresa que eu trabalhava. Deixa eu já falar a empresa. Coca-Cola. Aí ele falou assim. Coca-Cola! Eu tenho um carro para te vender. Quando ele falou isso, deu um baque no meu coração. Porque eu lembrei da oração, né? Aí eu peguei e falei. Eu estou comprando um carro. Oh! Ô! Márcia Félix. Bom dia, minha linda. Que Deus abençoe a tua vida. Aí eu falei. Eu estou comprando um carro. Ele falou. Então você vai lá ver o carro. Ele estava no fundo da casa dele. Vai ali ver o carro e tal. Eu fui lá ver o carro. Gostei do carro. Era um Fusca. Mas não era velho, não. Era um Fusca bem conservado. Era da esposa dele. A esposa professora quase não usava o carro. Estava bem conservado. Bem inteirinho mesmo. Não tinha problema nenhum. Nem de mecânica e nem de funilaria. Aí eu peguei e falei pra ele assim. Esqueci o nome dele. Oh, seu fulano. Mas eu não tenho dinheiro pra pagar o carro. Ele falou o valor. Eu falei. Eu não tenho dinheiro pra pagar o carro. Ele falou. Você quer saber da coisa? Você leva o carro. E você me paga do jeito que você puder. Aí eu já pensei. É de Deus. Bom, se é assim eu fico com o carro. E olha que confiança que ele teve em mim. Ele nem sabia meu nome. Ele sabia que eu trabalhava na Coca-Cola. Mas nem sabia meu nome. Aí, bom. Falei. Mas como é que faz pra me levar o carro? Meu ajudante não sabe guiar. Como é que faz? Ele pegou e falou. Não se preocupa não. Marca o seu endereço aqui no papel. Que eu vou mandar meu filho levar o carro pra você. Falei. Bom. Se é assim. Marquei o endereço no papel. Era lá na rua José Caserta. Que eu tô falando que eu morava. Número 28. Marquei o número. A rua no papel. Tal, tal. Deixei lá pra ele. Aí eu marquei meu nome. Aí ele ficou sabendo o meu nome. Porque eu marquei no papel. Aí eu vim embora. Fiz o aceito na firma. Fui pra casa. Cheguei em casa. Eu falei pra minha esposa. Comprei um carro. Ela falou. Não, não, não. Minto. Não falei nada não. Fiquei quieto. Aí não falei nada pra ela não. Falei. Vai que esse cara não traz o carro. Então não vou falar não. Deixa que eu descer. E foi passando as horas. Foi passando. Foi passando. E nada. Desse carro chegar. E nada de ninguém. Falei. Ah, meu Deus. Eu fui enganado. Não vai trazer. Acho que ele arrependeu de ter falado que era pra ele me pagar do jeito que eu pudesse. E não vai trazer carro nenhum. Deixa quieto. Aí quando foi 15 pra meia noite, buzinaram na frente da minha casa. Pim, 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 pim. Eu peguei e falei. Meu carro chegou, meu bem. Meu carro chegou. Isso é um carro. Eu comprei um carro. Ah, lá ela disse besta. Mentiroso. Falei. Não sou mentiroso. Porque o mentiroso é filho do diabo. Mas ela falou assim na expressão de brincadeira, né? Queria dizer que eu tava brincando com ela. Falei. Não sou mentiroso. Quem é mentiroso é filho do diabo. Você sabe que nós não mentimos. Aí ela pegou e falou. Que carro seu? Deixa de conversa. Falei. Não, é meu carro. É meu carro. Aí já saí. Abri a porta. Já saí correndo pra fora. Aí eu falei pra ela assim, ó. É o seguinte. Eu vou ter que levar os rapazes lá em Penápolis. Eles estavam em dois. Então eu vou chegar aqui bem mais tarde, hein? Que eu vou lá em Penápolis levar eles. Aí eles pegou e falou. Não. Não precisa levar nós não. Deixa nós na rodoviária. Falei, na rodoviária, essa hora. Ele falou. Não, pode deixar nós lá. Pode ficar tranquilo. Nós não vai embora, não. Aí eu tinha falado pro cara que tava me vendendo o carro. Falei, ó. Eu nem dinheiro aqui tenho pra você pôr gasolina no carro pra levar lá pra mim. Ele falou. Não se preocupa com isso, não. Aí eu fui levar os meninos lá na rodoviária. Falei, ó. Vou dar o dinheiro pra vocês voltarem de ônibus. Ele falou. Não, não, não. Não quer dinheiro nenhum, não. Eu falei, então eu vou dar o dinheiro da gasolina. Não, não, não. Meu pai falou que não quer dinheiro de gasolina, não. Sabe quanto tinha no tanque? O tanque estava cheio. Então eu paguei aquele carro do jeito que eu pude. Eu tô contando esse testemunho pra vocês verem como que Deus age nas nossas vidas. Ele tira, eu sempre falo, eu sempre falo, eu já falei aqui, ele tira do impossível pra realizar os nossos sonhos e necessidades. Ele usou uma pessoa que nunca me viu assim, nunca conhecia, não sabia nem meu nome, pra me abençoar e eu ter o primeiro carro. Dá pra vocês entenderem isso? Que Deus abençoe, que Deus guarde e proteja em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reina em cada coração, agora e para todos, sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Beijo no seu lindo coração. Até a meia-noite. Amém?